Um dos mais bonitos e mais visitados cartões postais da cidade voltou a funcionar. Foram 11 meses entre reparos e manutenção no elevador do Mirante da Ponte Estalhada. Um único elevador vinha funcionando historicamente, há mais de três anos. E esse elevador ficou sobrecarregado e começou a dar o problema. Para que não houvesse risco de vida para a população, suspendeu-se o funcionamento dele. O passeio começa já na subida. O elevador panorâmico chama a atenção. A cidade começa a ficar pequena entre os estaios. Ao sair do elevador nos deparamos com uma das mais belas paisagens de Teresina. Aqui no Mirante cabem até 100 pessoas. A vista é total. É a capital do Piauí em 360 graus. É a segunda vez que eu estou vindo, né? Eu acho muito bonito. Se eu pudesse vir mais vezes eu viria. Porque você consegue ter uma visão ampla da cidade, que é muito bonita. Tem gente assim que não tem ideia da cidade e quando vem, pode ter mais noção de como realmente é. Amanda Negreiros ficou encantada ao ver Teresina do Alto. É a primeira vez que ela sobe no Mirante. É interessante. A vista é boa. A cidade é bonita. E apesar de morar aqui, eu nunca tinha tido interesse de vir e ver isso aqui. Vou vir outras vezes, com certeza. De acordo com Olavo Braz, secretário municipal de Economia Solidária, quem visitar o Mirante também vai encontrar cultura popular. A partir de segunda-feira, por exemplo, todas as peças que foram exibidas no presépio da Igreja São Benedito, representando o que há de mais sublime, mais importante na cultura piauíse, que é a arte santeira, aqueles 25 anos vão estar expostos no Mirante da Ponte Estalhada como propriedade da ponte, até se criar o Museu da Cidade, lá onde está a rede ferroviária no Parque da Cidadania. A taxa para subir continua R$ 3,50 para estudantes, idosos e deficientes. Todo o dinheiro que é arrecadado ali naquele caixa, ele se reveste também em benefício da Ponte Estalhada.